E o Legislativo de Santa Inês ainda está de luto pela morte do vereador Sargento Oliveira. A sessão da próxima sexta-feira está mantida, os vereadores retornaram aos trabalhos na última sexta-feira e na próxima sexta a sessão ordinária está mantida. Para a vaga do vereador Sargento Oliveira, quem assume é o primeiro suplente, o Evaldo do Nascimento, que teve 470 votos na última eleição. Ele é do PL e deve assumir o cargo ainda essa semana. Eu conversei com o presidente da casa, Joel da Sinuca, ele informou que tudo depende de uma documentação que o primeiro suplente deve apresentar na Câmara Municipal e a pedido do Evaldo do Nascimento, ele prefere que seja uma posse simples, sem que seja uma sessão solene, para que ele possa assumir a vaga do vereador Sargento Oliveira. Sobre esse assunto, eu estou aqui com o Evaldo do Nascimento, que é quem vai assumir esse cargo e o Evaldo vai falar para a gente como é que ele recebe esse cargo nesse momento. Evaldo, fala para a gente, lamentando essa situação, a morte do Sargento Oliveira, e como é que você se prepara para assumir essa vaga na Câmara Municipal? Olha, a gente, todo mundo ficou chocado, em particular, com a morte do amigo Sargento Oliveira, uma pessoa por quem eu tinha bastante apreço, admiração, e em especial porque foi a pessoa que foi na minha casa fazer o pedido para que eu me filiasse ao PL e que a gente concorresse à vaga nas últimas eleições. Então, assim, com pesar e com muita tristeza que a gente recebeu essa notícia sobre o falecimento dele, e a grande responsabilidade agora daqui para frente de assumir essa cadeira que pertencia ao meu amigo e continuar com os projetos aí para ajudar a comunidade, a cidade de Santa Inês. A gente sabe que tem muitas coisas que precisam ser melhoradas e a gente está aqui para servir a população. pedir ao presidente para que a sessão fosse privada ali, particular mesmo, no próprio gabinete dele, e que na sexta-feira, que já é a primeira sessão ordinária, a gente vai estar lá para, em primeiro lugar, tentar fazer uma homenagem a essa pessoa que fez muito por Santa Inês e que vai deixar uma lacuna muito grande. Já houve uma conversa com o presidente, já se sabe quando, como é que está essa questão de documentação, de trâmite, isso deve ser resolvido o quanto antes? Olha, eu disse para ele que eu não estava com muita pressa, respeitando a dor da família e eu mesmo, não estava ainda preparado para tratar desses assuntos logo hoje na segunda-feira. Então, eu pedi para ele que deixasse lá para a quarta-feira, para a gente ver essas questões e sentar e ver quais são as documentações que eu preciso apresentar para poder ser empossado. Obrigado, Evaldo. Então, essa situação eu conversei, só repetindo mais uma vez, com o presidente da casa, Joel da Sinuca, e o que ele falou é justamente o que o Evaldo colocou aqui. A Câmara Municipal, nessa segunda-feira, ela foi decretada um feriado. Na terça, já voltam os trabalhos, principalmente os trabalhos internos e os vereadores também nos seus gabinetes. E ele está aguardando a documentação do primeiro suplente, que no caso é o Evaldo Nascimento, do partido do PL. E assim que ele entregar essa documentação, ele deve marcar a posse do Evaldo para assumir a cadeira do sargento Oliveira.